Olá, eu sou a Flávia Januzzi, falo direto aqui do estúdio do Rio to See, onde acontece o maior encontro da indústria criativa da América Latina. Aqui ao meu lado, o cineasta Edivan Guajajara, direto do Maranhão, prestigiando o nosso evento. Muito obrigada pela sua presença, Edivan. Primeira vez aqui nesse encontro? Muito obrigado a vocês por estarem abrindo esse espaço. Estou vindo do território indígena Araribóia, do Maranhão, e é pela primeira vez que estou participando desse grande evento aqui. Como é que você avalia a sua participação? Como é que é estar aqui? Então, é muito satisfatório pelo fato de o indígena estar nesse espaço, que muitas vezes nós não temos a oportunidade de estar nesses espaços de grande importância. E eu vindo do território Araribóia falar sobre cultura, falar sobre os povos indígenas, isso é muito importante. Eu acho que precisa cada vez mais ter esse convite para nós também podermos falar por nós mesmos. E a importância, é muito importante essa representatividade, a importância de um evento desse porte para a indústria criativa. Porque a indústria criativa, claro, inclui o audiovisual, que é uma grande ferramenta de comunicação, inclusive, para a cultura indígena. Qual a importância? Como é que você avalia esse evento? Então, eu como sou cofundador da rede de comunicação indígena, nós já trabalhamos nessa área de comunicação. A gente leva para as pessoas que desconhecem a cultura dos povos indígenas através da comunicação. Hoje nós temos a mídia indígena, que é a maior rede de comunicação indígena do Brasil, que se trata só de assuntos indígenas, justamente para as pessoas que desconhecem, não sabem a cultura, não sabem a convivência dos povos indígenas. E tendo esse espaço, tendo esse espaço de grande relevância, e, é claro, ter essa visibilidade, trazer para as pessoas, falar sobre o que nós fazemos, o que nós fazemos dentro do território, quais são as nossas culturas, é muito importante. Eu acho que precisa. Edivan estreou um documentário na Netflix sobre a cultura indígena, com muito orgulho. Foi um dos destaques do seu painel agora? Sim, estou acabando de sair do painel do Somos Guardiões, é o filme que está na Netflix e para toda a América Latina. Você que ainda não assistiu o filme, eu convido você para assistir o documentário, que é a produção minha com outros diretores americanos, que tem a co-produção do Fish Stevens e também, claro, do Leonardo DiCaprio, que levou esse filme para um patamar mais alto ainda. Parabéns pela sua iniciativa, muito sucesso e volte sempre, que necessário. Muito obrigado.